Olá, bem-vindos! Meu nome é Michele e eu sou responsável em ajudar você a escolher o seu próximo cruzeiro. São 250 destinos, 6 continentes e 25 navios que a Royal Caribbean tem para oferecer para vocês. Estamos localizados ali no deck 4, ao redor do bar ali, ao redor ali onde a banda toca, ali no centrão do navio. Venha falar com a gente, fazer a sua reserva, são vantagens incríveis. Os depósitos, eles começam a partir de 50 dólares e podem chegar até 500 dólares retornáveis para o seu CPS Card ainda nesse cruzeiro. São vantagens incríveis e mais bônus que a gente oferece para vocês para o próximo cruzeiro. Então você vai ganhar bonificação nesse cruzeiro e no próximo. Faça uma visita para a gente ali no deck 4, ali ao redor do centro do navio. A gente se vê por ali. Tchau, tchau!